O que que foi aquilo, não é? Se olhe, o que que foi aquilo, meu gente? Meu amado, 6x0 em cima do Goiatuba? Então aperta o play aí, senão não vai dar tempo de mostrar os gols tudo, não. Menino, o que que foi isso, rapaz? A torcida ali, ó, no pé mais de 3 mil pessoas, entram em campo. Goiatuba e Atlético, Atlético com uniforme tradicional, bonitão. Olha o lançamento, é o Luiz Fernando. Vai fazer, não vai fazer, entra as canetas do goleiro. Gol de Luiz Fernando, isso logo aos 12 minutos. Ui, rapaz, até caído deu assistência. Foi o Luiz Fernando, tocou a bola pra trás, o Tchailon, não, dominou, bateu no cantinho. Esse Tchailon joga muita bola. Dois, ó o goleirão lá, 2x0 já, viu? É, 2x0 pro Dragão, 2x0. Aqui o Goiatuba saindo, vai roubar a bola. Olha, eu tô falando, rapaz, não dá rata não, gente. Boa bola, tocou por cima. Categoria do Baralhas, 3x0 pro Dragão. Não vai perdendo a conta, não. Mais um gol do Dragão, Adriano Martins, de cabeça o zagueirão. Foi lá no alto, 4x0. Olha o Tchailon, deu assistência. Luiz Fernando, esse ficou fácil, hein, Luiz Fernando. 5x0 pro Dragão, Luiz Fernando foi pra rede. Lá vem de novo o Dragão. Olha a jogada, é pela ponta direita. Vai fazer o cruzamento. O Ar... Olha o Tchailon, o Aros. Araus deixou pro Tchailon. Ih, rapaz, depois ele machucou. Que jogada do Tchailon, hein? Ali o Araus, ó. Ele já tinha um problema no joelho, rapaz. O chileno, problema no joelho. Oito meses sem jogar. Tomara que não tenha sido nada, garotão. Tomara que tenha sido só um susto. E aí entrou o Vagnelov atacando o Amor no lugar dele lá, ó. Só que o atacando o Amor, o Vagnelov, não fez gol, não. Fim de jogo no estádio Antônio Ascioli. Atlético, meia dúzia. 6x0 pra cima do Goiatuba. Dragão segue na terceira posição. E domingo, 4 da tarde, vai até Jatai. Você já foi no estádio Arapucão, Manu? Estádio Arapucão, bonito. Estádio Arapucão foi inaugurado com Goiás e Flamengo. Tem uns lances de escada lá, dá mais de 100. Mesmo? Uma vez eu contei. Menino, quando eu cheguei lá na cabine pra fazer o jogo, eu tava igual esse goleiro ali, ó. Meti a mão no joelho ali.